Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês o hidratante facial que eu tenho utilizado no momento. É o Hidro Boost da Neutrogena. Neutrogena. Hidro Boost Water Gel com ácido hialurônico. Vocês que estão sempre aqui comigo já conferiram nos tuturais de maquiagem, nos cuidados diários com a pele. E hoje eu venho compartilhar a minha experiência, o que eu achei do resultado, se valeu ou não valeu a compra. Já tá no mercado, acho que faz uns dois anos. Quando lançou fiquei super animada pela apresentação, pela proposta. Mas não adquiri na época, porque eu achei um pouquinho salgado. Daí que esperei a oportunidade e adquiri na Black Friday por R$49,90. Super preço, porque esse produto aqui custa na faixa de R$80,00, R$90,00. Vi meninas comentando comigo que em alguns estados custa até R$100,00 e poucos reais. Apesar de achar que a gente tem que investir sim no cuidados com a pele. Com a gama de opções que a gente tem no mercado, R$100,00 e pouco, acho uma facada pro hidratante. Na internet e em algumas drogarias, vocês encontram por R$81,00. Tem uma drogaria que se chama Drogaria São Paulo, que eu vi por R$59,00. Eu vi na internet. Nossa, a embalagem é bem sofisticada. É uma embalagem de vidro, a tampinha branca. Contém 50 gramas de produto. Vem com uma capinha protetora. Tem uma tonalidade levemente azul. Sua textura é leve. É um gel cremoso, bem suave. Uma textura muito semelhante com o Prime. Tô aplicando aqui na ponta dos dedos e tô conseguindo descrever melhor pra vocês. A pele fica bem fininha. É como se estivesse minimizando essas linhas. Tem uma fragrância bem suave também. Ele diz ser um hidratante para todos os tipos de pele. E as características dele. Diz que é um hidratante facial que combina a hidratação intensa 48 horas ao exclusivo gel refrescante. Com ácido hialurônico, ajuda a restabelecer seus níveis saudáveis de água e estimula a renovação da pele. Possui textura ultra leve, que é rapidamente absorvida. Não obstrui esporos. Hipoalergênico e oil free. O resultado é a pele delicadamente macia, com hidratação em dia e protegida do ressecamento. Impossível não agradar, né? A minha forma de utilização para o meu tipo de pele, eu tenho o tipo de pele mais pra normal. E dependendo do clima, puxa pra mista. No momento tá um calor daqueles. Verão chegando com força. Daí com o clima desse jeito, eu sinto que minha pele fica com uma oleosidade aqui na zona T. Nariz, queixo, testa. Nos primeiros dias eu usava esse hidratante mais à noite. Substituí o nível. Eu tava utilizando o creme Anticinais da Nivea. Esse daqui. Mesmo tendo funções diferentes, pra conseguir analisar melhor, eu acabo excluindo um e ficando com o outro pra poder ver direito, né? Senão a gente não consegue analisar nada. E durante uma semana mais ou menos, fui aplicando à noite e intercalando durante o dia. Durante o dia ainda melhor. Porque a textura dele é muito leve de fato. Não fica pegajosa. Você que tem receio dos desidratantes da Nivea, que eu sempre tô indicando por aqui. Porque pra mim a pele dá super certo. Não fica tão pegajoso. Ele consegue ser mais leve, mais sequinho que a versão soft. Então quem tem pele oleosa, creio eu, que vai gostar bastante. Até porque a maioria dos produtos indicados pra pele oleosa são os que possuem a textura em gel. Porque a pele absorve mais rápido, fica mais sequinho. E ultimamente eu tenho usado muito mais durante o dia. Pra hidratação da pele normal. Depois de lavar o rosto, aplico, fico com a pele hidratada. Cria-se de fato uma camada, uma película. Você sente como se fosse um prime. A pele fica muito aveludada. E combina a sua utilização como pré-maquiagem. E eu sinto que além de hidratar a pele, que tem essa função. Segura a minha maquiagem, deixa o acabamento da maquiagem bonito. E eu já tenho feito isso há muito tempo com outros hidratantes. Com esse aqui não foi diferente. A diferença é que ele é mais sequinho pra minha pele. Vou mostrar pra vocês agora a atuação dele no rosto. A minha pele tá completamente limpa. Só tô com esse hidratante prototolabial da Nivea. O Amora Shine. E máscara pra se despegar um pouquinho aqui. Gente, eu tenho usado muito e economizado pra não acabar rápido. Eu acho a textura dele muito interessante. Lembra demais esse aqui da Clinique. Eu separei até pra mostrar pra vocês. Já falo um pouco mais daqui a pouco. Ela espalha super fácil. A textura dele é muito leve. Tem que espalhar bem. Apesar dele absorver completamente, nos primeiros instantes não é tão rápido não. Ele tem uma pegada viçosa, uma pegada hidratante. A pele fica super macia. Inicialmente ela fica com esse viço, com esse brilho que eu acho muito bonito. Não é aquele brilho de pegajoso, não é aquele brilho de oleoso. É um brilho de viço. Depois ao absorver completamente, ele fica mais sequinho. Ele não fica nem tão opaco, nem tão mate e nem muito brilhoso. Fica meio termo. Ao toque é maravilhoso. A sensação é muito boa. Vou aplicar o restante aqui do outro lado. Eu só aplico uma quantidade um pouco maior quando utilizo como pré-maquiagem. Eu gosto dessa sensação pra separar a maquiagem da pele. Na minha opinião, dá um resultado bonito de pele mais saudável. E cria meio que uma película, né? Uma proteção na sua pele que vai receber todos aqueles produtos de maquiagem. Porque são muitos produtos no mercado, muitos lançamentos. Independente de marca, independente de valor, independente de qualquer coisa. É a pele. Cada uma pode reagir de uma forma. Sem perceber, ainda mais quando você é muito novinha. A gente vai agredindo a pele, de certa forma. E depois a gente vê o resultado. Então, quanto antes a gente cuidar, quanto antes a gente proteger. Independente de marca, tô deixando bem claro. E valores. A gente vai ter o resultado da pele melhor. Então, é sempre bom cuidar, manter a hidratação da pele. Na minha opinião, valeu muito a compra. Eu tenho visto benefícios com relação à hidratação. O aspecto da pele tá bonita. Muitas vezes eu saio de casa só com hidratantezinho. Um pouco de protetor, máscara e hidratante labial. Agora com a chegada do verão, com esses dias super quente. Ele tem sido uma boa opção. Até pelo fato dele ter esse acabamento. Então, sem dúvida, é uma ótima opção. Eu indicaria, principalmente se tivesse na promoção. Esse valor, eu acho um pouco salgado. Acho. Tem opções mais em conta? Tem, sem dúvida. Tem a versão da Nivea, que é uma versão maravilhosa. A versão soft é uma das que eu mais gosto. Porque na minha pele, ela não fica tão pegajosa. Deixa o aspecto hidratante na medida. Tem a versão também da Clinique. Que, na minha opinião, achei muito semelhante. Essa aqui é a versão em gel. É o Dramatically Different Moisturized Gel. É a versão pra quem tem pele oleosa. Aí vocês vão me perguntar. Mas você não tem pele oleosa? Pra que você tá com esse creme? Eu fui num evento da loja. E lá tinha um especialista da Clinique. Que comentava sobre os produtos. E falava da pele especificamente de quem morava aqui no Rio. Ao ver minha pele, ele comentou. Com o calor daqui, sua pele vai puxar mais pra mista. E vai pedir um hidratante mais leve. E na época, ele me recomendou essa versão. E é uma versão maravilhosa. Eu usei por muito tempo. Na época, eu paguei 72, se eu não me engano. Essa faixa de preço. A diferença é que eu sinto que a textura dele é um pouquinho mais pesada. Ele tem a textura em gel. Ao aplicar na pele, absorve rápido também. Fica super lisinho. É a mesma característica. Como se você estivesse aplicando um primer. Deixa a pele velodada, viçosa. Mas a textura do creme em si, eu achei um pouquinho só mais pesado que o da Neutrodina. O amarelinho é da Clinique. E o azul é da Neutrodina. Apesar de mais salgado, é um investimento. E sem dúvida, vai render horrores. Como esse daqui. Eu tenho há mais de um ano. Foi 70 e pouco. Eu tenho ele até hoje. Um pouquinho desses hidratantes já é o suficiente pra você aplicar na pele toda. Te rendem bastante. Então acaba sendo um investimento válido. E é bom ficar sempre de olho na internet. Porque vez ou outra, algumas drogarias colocam em promoção. E não é muito divulgado. E olha a textura da pele. Ela fica muito viçosa. Fica muito revitalizada. Na minha opinião, valeu muito o investimento. Valeu a pena a compra. Ainda mais pelo valor promocional que eu consegui pegar. Porque de fato, foi um super achado. E essa foi a resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado de conferir. Minha experiência, os detalhes. Pra quem tinha dúvida sobre o produto. Se você já testou, compartilha aqui com a gente a sua experiência. Vai ser super importante. Deixa aqui seu gostei pra eu saber que você gostou. Se inscreva no canal. E a gente se encontra no próximo. Beijo. Fiquem com Deus. E obrigado pelo carinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.